A cliente deixou a cachorrinha pra fazer a primeira tosa e a dona tava visivelmente apreensiva porque é a primeira vez que o cachorro iria cortar o cabelo, então ela atravessou a cidade pra trazer a cachorra aqui pra eu acabar com a raça do cachorro, literalmente, porque eu adoro cortar os pelos dos cachorros. Ainda mais quando o pelo é assim, comprido. Aí a gente passa a máquina com gosto, principalmente quando o pelo tem nó. Depois que eu fiz a primeira parte, eu passei pra Aline, que é minha assistente aqui, e ela vai fazer um banho no capricho, uma bela de uma hidratação, pra deixar ela macia, cheirosa e muito gostosa. E eu falei pra ela, não esquece de deixar o chibio bem limpinho, porque bundinha limpa é importante. A alegria da Aline, de quem tá secando o cachorro. E logo na sequência a gente começou a finalizar a tosa. E aí pro corte de cabelo dela, a dona escolheu uma tosa onde ela não ficasse pelada, mas também não ficasse peluda. Então a gente escolheu um meio termo. Aí ela falou, Júnior, só não corta o pelo da orelha dela, porque o pelo da orelha é o charme. Aí eu falei, então tá, vamos deixar aqui, que nem a Rapunzel. Ficou lindinha, bonitinha, três horas de trabalho. Prontinha pra sujar de novo e a dona amassou tudo que eu levei. Três horas... Tchau.